Oi gente, tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com você. E hoje a gente tem aqui para vocês mais um vídeo do Tommy Johansson, ele que é da Suécia e ele vai estar fazendo mais uma interpretação, né? Murder in Disguise, Gary Moore. Então quero convidar vocês para assistir junto comigo porque eu ainda não vi. Vamos lá? O Tommy tem uma voz muito bonita e ele tem um estilo próprio, né? De cantar. Esse outro, não conheço. É um rock, né? Quem gosta de rock? Não é muito meu estilo, gente, mas ele canta bem. Ele tem uma voz muito boa. Olha, eles topam muito bem também, né? Para tocar um rock você tem que dominar o instrumento, né? O que é isso? O que é isso? Wow! Uh! uau wow O que é isso? 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 O que é isso?